Os tumores de pele são um dos mais comuns na população mundial. É importante ter um profissional médico na linha de frente do seu combate. Responsável por realizar a prevenção, diagnóstico e tratamento, o médico especializado em Oncologia Cutânea tem propriedade para definir a terapêutica e acompanhamento do estágio da doença. Para o profissional que busca trabalhar nesse campo de atuação, a Oncologia Cutânea se apresenta como a especialização ideal, abrangendo um vasto leque de conhecimentos específicos. Aprovado e certificado pelo MEC, o curso de Oncologia Cutânea das Faculdades BWS possui ambulatório prático, possibilitando o aprimoramento de técnicas cirúrgicas e terapêuticas não cirúrgicas destinadas aos tumores cutâneos. Por ter um campo de ação diverso, a Oncologia Cutânea exige conhecimento científico aprofundado em matérias como fisiologia, patologia, farmacologia, histologia, cirurgia, entre outras, tornando o aprendizado do pós-graduando o mais completo possível. Olá, eu sou o Dr. Gustavo Bedim, sou formado em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, fiz especialização em Dermatologia pelo Instituto Lauro de Souza Lima. Durante esse período, fiz estágios optativos de acompanhamento no Hospital de Cádiz, Huerta del Mar, na Espanha, no Hospital AC Camargo e no Hospital da Faculdade de Medicina do ABC. Também fiz um curso de aprimoramento em Dermatoscopia pela Sociedade Internacional de Dermatoscopia, pela plataforma Health Search. Sou coordenador do curso de pós-graduação de Oncologia Cutânea das Faculdades BWS e também do Ambulatório de Oncologia Cutânea das Faculdades BWS. O nosso curso é o único a oferecer atividades ambulatoriais e cirúrgico-práticas. Metade do nosso curso é diretamente na prática, seja ambulatorial, seja cirúrgica. No nosso programa, você terá contatos com a equipe multidisciplinar, com oncologistas dermatologistas, cirurgiões oncológicos e nossos professores têm foco em dermatoscopia, sendo formados pelos melhores cursos disponíveis. O curso de pós-graduação em Oncologia Cutânea das Faculdades BWS oferece, além de ambulatórios cirúrgicos, a possibilidade de fazer dermatoscopia, mapeamento corporal total, terapia fotodinâmica, entre outros. O curso de Oncologia Cutânea tem um foco em embasamento científico aplicado na prática clínica. Então, o nosso objetivo é que você saia daqui como um profissional treinado para reconhecer, diagnosticar e saber tratar todos os cânceres cutâneos. Com a prática que você vai ter aqui no curso, você vai conseguir, na sua prática clínica, reconhecer, fazer o diagnóstico, saber os exames complementares que são necessários e dar o acompanhamento completo para o seu paciente. Segundo dados do Inca, o câncer de perna é responsável por 30% dos futuros cânceres no país. Realizando o curso de pós-graduação em Oncologia Cutânea da BWS, você se tornará um profissional capaz de tratar esses tumores e ser referenciado pelos seus colegas. Em seus 25 anos de ensino de qualidade, a BWS já formou mais de 5 mil médicos em dezenas de cursos, ministrados por um corpo docente altamente qualificado e atualizado, composto por mestres, doutores e especialistas de renome. Fundada por médicos atuantes no mercado, hoje contamos em nossa estrutura com instituições que possuem mais de oito décadas de história. Outro grande diferencial são os nossos convênios nacionais e internacionais, com organizações educacionais e serviços públicos e privados, que geram mais benefícios ainda para nossos alunos. Expanda as possibilidades da sua carreira através do curso de pós-graduação em Oncologia Cutânea da BWS. Acesse www.faculdadesbws.com.br ou ligue 0800 777 2048 e garanta já sua vaga.